Você está por dentro dos assuntos do momento? Já deve ter ouvido falar por aí no Grande Reset, na Superinteligência Artificial, no 5G, na inversão dos polos magnéticos ou nos mistérios quânticos recém-descobertos. Tudo isso afetará a vida de todos nós. Mas talvez você não tenha ouvido falar de agendas e planos secretos, que nem mesmo aqui é permitido falar. O informante se destacou como uma autoridade nesses assuntos e reuniu tudo o que você precisa saber no canal restrito do informante. Você não precisa gastar o seu tempo em uma busca enfadonha, atrás de notícias que não são notícias. Pois o informante, com sua perspectiva única, te leva para uma jornada cinematográfica da mais pura informação e conhecimento. Discussões que hoje estão proibidas nos meios convencionais, assuntos sensíveis e as notícias abafadas são tratadas no canal restrito sem censura, através de investigações reveladoras e fontes exclusivas do mundo inteiro. Na guerra da informação que pode afetar a sua vida, o informante é a melhor e mais segura fonte para você navegar pela realidade da confusão. Você está precisando de um antídoto contra narrativas e manipulações? Nossa coleta e filtragem séria dos fatos oferece constantes revelações surpreendentes do mundo em que vivemos. Venha para o canal restrito do informante e se prepare para enxergar uma nova realidade. Clique no Saiba Mais ou acesse o link na descrição do vídeo. Clique no Saiba Mais ou acesse o link na descrição do vídeo.